Eles fazem isso, né, Lá? Então, o De Noite é subversivo, meu. É, como vocês conseguem essa liberdade? Eu não sei, velho, como a gente tá lá, mas assim, mas consegue. Vocês quebram todas as réus, fala cu, fala palavrão. Cara, o De Noite, cara, você sabe que eu acho que é uma coisa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Por exemplo, uma das coisas que acabou e que pra mim é de extrema felicidade, é o mestre mandou. Você não gostava? Um dia... Não, quando eu não tinha filha, eu era até destemido. Mas quando minha filha nasceu, você passa a ficar com medo, porque aquilo não é combinado. Tipo assim, não tem segurança. Pra quem não lembra, o mestre mandou, ficava o pessoal num switch, né, no negócio, com ponto, e ficava falando pra você ou pra quem tava lá fazer as paradas, e quem não fizesse... Então, mas... E o nosso segurança era um produtor de 1,65m. Ah, não tinha? Não tinha. O cara que ia nascer parada. Mano, tem um que não foi pro... Acho que foi pro ar, ou não... Acho que não foi. Não, teve um que o Murilo cagou na calça, que, mano... Ah, cagou literalmente na calça? Sim, bicho. Os caras meteram... Falaram, não, vai naquele cara lá. E daí o cara tirou uma arma, e era combinado. Esse era combinado. O cara da arma era combinado? Não, não. Um era combinado e o outro não era. Tá. Aí, tipo assim, eu pensei, bicho, o primeiro não foi combinado. O Murilo teve razão. Daí teve um outro mestre que mandou que foi combinado. Então, se invertesse isso e o Murilo falasse, ah, esse cara tá brincando, eu tiro a minha... E achar que o cara da arma era combinado. Era combinado, então eu falei, caramba... Ele se cagou? Não, e teve um outro animal do Danilo. Na grança, quase foi preso. Eu com uma arma de Papai Noel, a gente gravando em frente, a base da polícia. A polícia prendeu a fita, prendeu a gente. Falou, não, vocês vão ficar aqui. Daí o Danilo foi lá conversar, então, ó, vamos apagar a fita. A gente quebra a fita se quiser, vocês têm razão. E tinham razão. É, claro. A gente não pode fazer aquilo perto do posto. Mas acho que a gente nem viu o posto policial. Claro que não tinha visto. Aí viu só a mulher. Parou, 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 parou. E eu ainda apontando a arma pra uma mãe e pra um filho. Eu falei, que droga, velho. Não dá nem pra apontar a arma perto da polícia mais, cara. Não tem nem como, né? E um Papai Noel ainda, né? Papai Noel. Então, mas o mestre mandou... E uma vez, cara, eu tava cansado de perder. Eu não queria mais pagar castigo. Você perdia sempre? Não, porque eles mudavam, velho. Mudavam as regras? Não, eles editavam e faziam eu perder. Porque eles viram que eu pegava a pilha e eu ficava realmente nervoso. Porque o mestre mandou, era uma tensão. A gente saía pra gravar duas semanas antes. Eu gravava vários. Só que chegava no dia, ninguém sabia quem perdeu. E ninguém sabia qual era o castigo. E quando você sabia que perdeu, você tinha que ficar isolado num camarim. Pessoal preparando o castigo. Você não sabia o que vinha. Eu falei, caramba, bicho, que desgraça. Aí foi um castigo. Eu já tinha feito um castigo que era foda. Eu fiquei praticamente nu. Eu falei, puta, que bosta. E na televisão, eu não tinha esse negócio de televisão. E na televisão é normal. Por exemplo, a gente tem a nossa produtora lá, a Melissa. A Melissa conhece o corpo de todo mundo. Já me viu sem roupa. Viu? Danilo, Murilo, Léo. Que a gente tem que se trocar rápido. O TV, você vai lá pra trás e se troca. Aí a primeira vez que foi pra ficar sem roupa, vai, tira a roupa e se troca. Eu falei, mas aqui, vai logo! Tipo assim, você acostuma. Igual no teatro, essas coisas todas. E aí nesse mestre mandou, eu perdi. E eu fiquei meio abalado assim. Aí eu xinguei e tal, que eu vi que foi meio injusto. Aí no outro eu também perdi. Só que o castigo do primeiro não foi tão ruim. Mas o segundo, cara, os negros pegaram uma... Eles deixaram o estúdio escuro. Deixaram umas luzes vermelhas. E cara, todo mundo foi embora. Saiu do estúdio, ficou só tocando uma música tipo G-Tame, sabe? Falei, caramba, bicho. Os caras vão botar umas minas pra se esfregar em mim. Falei, pô, vai ser demais. Aí eu pensando... Com a animação dele. Pô, vai ser demais. Descompensação pela preocupação. Também vou apanhar na minha casa. Exatamente. Aí, cara, falei, é, bom, mas é trabalho. 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 Como diz o Danilo, é pelo show. É pelo show. É pelo show. Beleza, e eu achando que ia ser isso. Cara, aí vai, me entra um travesti de 1,90m. E sabe aqueles tipo Vera Verão? Ah, entrando... Eu falei, caramba, velho, olha isso. E assim, era o detalhe. Eu deitado, tipo, sabe, presuntão mesmo, assim, com uma cueca cor de pele, com uma bermuda... Eu nem gosto, nunca quis ver isso. Uma bermuda marrom. E deitado, sem camisa, esperando. Falei, é, uma massagem. Só que eu estranhei, bicho, que os caras... Foi todo mundo embora. Só ficou os dois câmeras e uma câmera deitada na minha cara pra ver minha reação. E aí, o travesti começou a pegar e passar óleo. Fica tranquilo, vou dominar você. Falei, mano, vai com calma aí, cara. Vai com calma. É trabalho. É, então, pensei, é trabalho. Vai pelo show mesmo, velho. Vai pelo show. Aí, daí, começou... Hum, que delícia, que pele boa. Falei, ó, mano, para aí, velho. Comecei a ficar nervoso mesmo. E a câmera daqui na minha frente, a câmera no chão... Sim. E eu comecei... Porque eu não via ninguém. Todo mundo foi embora. Aí, calma aí que eu vou fazer uma massa, bicho. E o travesti tava de mini saia. Subiu nas minhas costas. Tava sem cueca, cara. Eu só sentia as bolas vindo e voltando nas minhas costas, assim, sabe? Sim. E na hora, sabe quando você começa... Eu perdi o ar, parece que o coração parou. Falei, não é possível que fizeram isso comigo, bicho. E eu só, assim, beleza. Falei, mano, beleza. Valeu, valeu, valeu. E eu louco pra sair dali, bicho, pra ir pro camarim xingar. Sei lá, cara. Agredi alguém. Aí, na hora que acabou... Eu sei que foi brincadeira. Você não tem culpa. E eu fui no camarim. Ninguém mais lá. Aí, eu mandei o meu xerife pro Danilo. Eu falei, mano, o que foi isso, velho? O que foi isso, cara? Aí, ele... Mas, se aconteceu alguma coisa, velho? Falei, bate o mano no seu cu, velho. Aconteceu, porra. Claro que aconteceu. Então, tipo, passou a bola na minha... E ele nem ligou. Ah, beleza. Tudo bem, então, mano. E depois de um tempo, cara... Eu acho que isso foi tão traumático pra mim... Mas valeu isso? Tipo, eles foram embora mesmo? E era pra acontecer só isso? Era pra acontecer isso. E foi pro ar. E eu fiquei tão constrangido com isso que eu fiquei sentindo essas bolas. Duas semanas. Tipo, assim, não consegui... Aquele... A fricção. O atrito. É, tipo, parecia que... Sabe quando você perde a perna na guerra? Você nunca perdeu a perna, mas alguém já relatou isso. É, que sente a perna depois que ela foi cortada e ainda sente a perna. E eu fiquei sentindo essas bolas, sei lá, duas, três semanas depois. Porque, tipo, eu não imaginava que alguém um dia fosse passar as bolas. Aí começou uma guerra. Que ele botou o Murilo de biquíni também, maior constrangedor. Botou a gente de macaquinho xeracu, velho. Um negócio horrível. E o Tortorelli tinha acabado de operar o estômago. A gente tinha que andar um com o nariz na bunda do outro, cheirando a bunda do outro. Que teve uma exposição. Eu lembro daquela exposição, né? Dos macaquinhos. Uma merda, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, o Danilo vai perder um dia. Ele não perdia. Ele vai perder um dia e ele tá ferrado. Cara, o dia que ele perdeu, mano. Mas ele se ferrou demais. Depois veio só castigo ameno pra ele. Mas, cara, e começou essa guerra. Não, não vou fazer. Vou fazer. Não, não vou fazer. E um dia, no fim do ano, eu mingau, né? Tá falando com o mingau, caralho. O Danilo é muito cuzão, velho. Porque ele faz as coisas e daí ele vai pras costas da produtora. Ó, não pode sujar a minha roupa. E a Melissa vem e fala, é, toma cuidado, sai daqui. E a gente lá, filha da mãe, velho. Aí chegou o dia do especial de Natal. E ele de Papai Noel. Opa, de Papai Noel. Não aquele do Agora é Tarde. Depois vamos falar desse especial. Puta, tem certeza, velho? Tem certeza. Já tem versão. O Bianchi já veio aqui e contou altas coisas aqui. Então, mas... Tá, vamos primeiro pra isso. Aí eu falei, mingau, tá de Papai Noel, mano. Daí nós combinamos. Porque no camarim tem aquelas manteigas, né? Tem polenguinho. É, polenguinho. Aí eu meti umas oito manteigas no bolso. Falei, não, vamos passar nele, passar no cabelo, na... É, vamos meter na bunda dele e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, legal, mingau, vamos nessa, então. E eu e o mingau já lá. Daí a Melissa, ah, meu, não faz isso, não sei o quê. Eu falei, ah, vamos fazer. E o mingau, mingau é o tipo de animal que ele não para. Pra você ter uma ideia, o Léo Lins, ele tinha um bar que servia picanha. Um cliente tava passando, ele abriu o cu do cliente e jogou água no cu do cliente, velho. No restaurante. Aí veio o Léo Lins, olha o nível baixíssimo. Aí veio o Léo Lins e falou, ô, mano, é só uma brincadeira. Quem que abre o cu do outro fala que é uma brincadeira? E o Léo Lins vem, tirou dois ingressos. Ó, tem ingressos pro meu show. O cara pegou assim, assustadíssimo. Não é mentira essa história, é verdade. É mesmo? É verdade. E tipo assim, eu falei, cara, o mingau abriu o cu do cara e o Léo Lins deu um ingresso de show achando que ia amenizar o trauma do cara. Eu falei, não, não é possível. E o mingau é esse tipo de cara. Enquanto ele não vai lá... Ele não tem limite? Não tem limite, cara. Outro dia ele entrou... Não sabe brincar. É, meu, o terno do Danilo custou uma nota. Porque o terno do Danilo, ele tem uns braços grandes de mamulengo, daqueles bonecão de olímpia. Ele é todo... Desconjuntado. É, desconjuntado. Ele é horrível, ele não tem bunda. É. Nossa, negócio horroroso. Aí, cara, ele... Aí o... Aí o mingau uma vez pegou ele numa jaula. O terno tinha... Sei lá, o terno custou nove mil real. Ele é que mandou fazer. Ele rasgou o terno, rasgou a calça pra tentar... Eu não lembro que castigo que era exatamente. Era o castigo de uma foca. A foca que comeu, sei lá, um leão. E ele foi vestido de foca, o mingau. Falei, nossa, cara. Alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro muito bem. Aí o mingau, eu falei, bom, agora ele tá fodido na minha mão. Porque o mingau tem uma força descomunal e eu vou só chegar, passar manteiga, vou jogar as coisas nele. Aí o mingau pegou, cara. A primeira coisa que fez foi pegar na calça dele e com um polenguinho na mão. Aí o mingau pegou, botou o polenguinho na mão dele. Na bunda? Na bunda. Por fora da calça? Não, dentro da calça. Dentro da calça? Dentro da calça. Falei, nossa, agora faz ele sentar. E eu assim pro mingau. E o mingau, assim, ó. Ah, não. Daí eu falei, vai, vai, vai. E parou. Parou nisso. Aí eu falei, mingau. Daí saiu, parou a gravação. Ele foi. Falei, mingau, você não continuou, velho. Eu não entrei porque você parou. E daí não ia acontecer nada. Daí ele, não, mano. Eu falei, o que que foi? Cara, fui botar o polenguinho. Eu senti as pregas do cu dele, velho. Eu não tive o que fazer. Eu falei, mano, é sério? Eu falei, é sério? Aí o mingau falou, é, tô falando sério. Eu falei, caralho, mano. Então foi melhor do que a encomenda. É, cara, ele colocou o polenguinho. Se você colocou o polenguinho no cu dele, você vai contar essa história a vida inteira. Eu tô contando aqui isso. Cara, as pregas do caralho. Chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto, velho. Vocês não tem limite mesmo, velho. Não, não tem, velho. Ô, uma vez o negócio de atirar no outro, bicho. Atirar o quê? Arminha de Airsoft. Os caras atiram de verdade, mano. Você sai com os puta vergão. O cara é tudo louco, bicho. O cara, se tiver um pouco de fraqueza, não trabalha ele não. Não aguenta, né, cara? Não aguenta, cara. Ali os caras são doidos. Você não pode cortar o cabelo que já chega no... Mano, outro dia os caras me pegaram a minha calça. E, mano, o Murilo veio numa perna e o Léo na outra, velho. Faz o quê? O cara pegou a minha calça no camarim, pegaram o meu RG, mostraram no ar. Aí os caras me fizeram coisa, conta... Meu, passou tudo, meu. Falei, vai tomar no ar. Poxa, pegaram o seu RG, a galera abrindo conta. Se inscrevendo em... Tudo maluco. Eu falei, mas, cara, é um ambiente assim... Mas dá pra sentir isso, cara. Mas você se diverte também. Quando você ganha, você fala, nossa, sai dali, puta, parece que você... Mas você ficou com veneno no zóio quando o cara zoia e fala, vai ter volta e não sei o que você... Sim, bicho. E o mestre mandou o desespero, era isso. Você ficar num camarim esperando o que poderia acontecer ali. Você fala, meu, e agora? O que eu vou fazer, velho? Será que eu vou me ferrar muito hoje? Sei lá, merda e adar, né? Pra mim, principalmente, e pro Murilo, que era o que mais sofriu. O resto não sofria tanto, não. O resto era... O Léo Lins não gostava de tirar a camisa. Hoje ele faz até foto de modelo. É isso que eu ia falar, ele tira a camisa toda hora. Ele mudou. Ele mudou completamente. Então, tá tudo bem.